Massocorro, companheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora estamos na maior feira popular da minha comunidade, aqui em Xibabava, na província de Sofala. Estamos exatamente em Xipir, que significa terça-feira, aqui na zona de Mangonde. E eu vou vos mostrar pequenos detalhes desta feira, como que são as feiras africanas. Vocês vão ter mínimos detalhes disto. Bom, amanheiros, estamos na maior feira popular da minha comunidade, aqui em Xibabava. Só para comer. Aqui temos... Massocorro? Massocorro? Aqui vendem a bebida. Esta aqui é uma bebida alcoólica, feita de matira e praticamente maréu. Então, é uma bebida tradicional africana, principalmente daqui da minha comunidade. Olha, na vera que os nossos amigos conhecemos, mas outros amigos estão aí assim e tal. Olha só. É incrível que parece. Essa fila toda, de uma ponta, que continua, para outra ponta. É uma bebida tradicional africana. Nós chamamos de maceca. Então, depois... Esse cara aqui foi o meu colega da escola. Eu levo muito bem. Levo muito bem desse cara aqui. Lucas Marceta. Lucas Marceta. Lá de água, pra cima. Lá de água, pra cima. Revençou que está grosso. O meu colega, e a situação de bebida tradicional africana, maceca, ainda continua. Eu depois vou ter um encontro com o meu amigo Lucas Marceta. Amigos, temos aqui esse sumo de... É sumo de bananás. Sumo de abacaxi. Mas, dizem que é uma bebida alcoólica. Esse sumo de abacaxi é uma bebida alcoólica. Não vão poder provar. Eu não sei ninguém o que vai vender aqui. Eu nunca provei na vida. E não vou dizer o que eu gosto de mim. Dizem que é uma bebida alcoólica. Eu nunca provei uma vida dessa. Não. É um sumo mesmo. Eu vou levar para mim. Eu vou dar uma bebida alcoólica. Eu não vou levar para a família. Eu vou levar para a família. Eu vou pedir que eu levar para a família. É sumo. Agora, está agindo mesmo como sumo. Sumo de ananás. Mas, depois, dizem que vai amargar mais um pouco. Mas, essa é maceca. Ele deu maceca, né? Reisão com uma funda, não sei lá. Esse aqui é feito de uma pira. Não sei se vocês conhecem ou vão nos deixar lá nos comentários. Se já ouviram falar de uma pira. Essa é toda a fila de bebida maceca, feita de uma pira. E não tem diferentes tipos de bebida que vamos ver do outro lado. Uma das coisas que vão perceber é que na nossa comunidade, a mulher deve usar o lenço na cabeça. E a capulana também pode usar. Esse é o nome de Shani. Esse é um grande amigo meu. Esse deu a fazer a introdução do vídeo. Já viveu comigo na mesma casa. Já compartilhamos o mesmo teto. Quando ele é criança. Leva muito tempo, já. É um grande prazer. Aqui estão a beber o vídeo de maceca. Esse aqui é cabaça. Que tem em cima. Depois tiram o vídeo de maceca. Esse aqui é cabaça. Nós chamamos de Shani. Ele está a tirar. E já está a começar a beber. Usando a cabaça. Estão a ver? Os jogos estão a conviver aqui nessa feira. Essa feira só acontece às terças-feiras. Nós chamamos de tipo. A feira chamada de Shipir. Aqui nós chamamos de Shipir. É o ano que acontece na terça-feira. De referir que a contagem de dia e de semana. Na nossa língua só começa exatamente na segunda-feira. Shipir significa dois. Então na contagem não seria terça-feira. É uma contagem diferente da língua portuguesa. Numa feira como essa. Não podíamos perder a parte do churrasco. Aqui temperaram a carne. Essa aqui é a carne de porco. Vocês podem ver que do outro lado. Esse aqui é o seu trabalho. É só temperar. Enquanto que o nosso amigo Lucas. Do outro lado o seu trabalho é exatamente assar a carne. Tem muita gente vindo e comprava daqui. Muito longe de cima. Está 10 meticais cada pedaço. Ou no outro vídeo vocês perceberam que tínhamos carne que estava a 20 meticais. Mas aqui é metade do valor. A ação. Vocês podem ver que tem muita gente. Pelos peixes. Tem muita gente a comprar, a tirar para o outro lado. Daqui a pessoa leva. Não pegam ainda enquanto está na assadeira. Indica. Eu quero aquele outro pedaço. Depois leva o seu próprio pedaço. É. Ao... Vocês sabem muito bom que o grande dica está exatamente em temperar. O responsável de temperar é ele. O joaquinho. O joaquinho. O joaquinho é exatamente a pessoa que está a temperar. Temos nossas amigas aqui que estão a seguir ainda o canal. E tem que estar. É. Ok. Aí. Isso é bem. Onde o transporte aqui muito usado são bicicletas. Nada melhor que ter uma oficina no meio da feira. Para poder consertar as bicicletas e as pessoas poderem dar continuidade com as suas viagens. Não é? Não é? Temos vários tipos de bebidas. Sem se esquecer. Falamos de outro tipo de bebida do outro lado. Com a maceque. Nós pegamos aqui diferentes tipos de bebidas. Esse não é maceque. Eu vim dessas vezes, a minha vida, o que será? O meu pai, não é? O meu pai, você está aqui? Agora, quando vai falar sobre o nosso papá, o meu pai... O autô, que vai se querer? Ah, o que você vai falar? Agora, o meu Deus vai falar. Então, ouviria, como fica? O meu pai fica com uma queijo, esse é sumo feito de... tem dois tipos de sumo, de caju, esse chama-se Mudova, mas tem outro sumo chamado Jambarão, e esse aqui é Mudova, e esse é o nome que está, é o nível em que está. Assim, estão a dar isso aqui para a pessoa provar, se achar que está tudo bem e vai comprar. Ah, então gostou, nesse caso gostou, e esse aqui, e de 5 também, que é 20 meticais, 25 meticais, e de 50 meticais, então, esse aqui está a provar também, está a ver? Ah, já provou, e esse outro está a provar, o meu vavo, o meu vavo, o meu vavo mesmo, e agora está com Siana, Siana. O Nuna Gana, ele gostou realmente, veja só, gostou, já tirou uma nota de 50 meticais, mas ele está a comprar, agora, agora, tirou uma nota de 50 meticais, mas comprou esse, de 25 meticais, esse agora, ah, não era aquele, ele provou este aqui, é por isso que ele está a exigir que seja, esse tipo, de Mudova, Mudova, estão a ver? Está a medir aí, está a medir, do outro lado, está a medir, então, a transição já aconteceu, essa transição é dessa forma, e essa garafa está a 25 meticais de Coca-Cola, de referir, que aqui em Moçambique, é a mesma garafa de Coca-Cola mesmo, está a 25 meticais, que é o mesmo todo, já me dei, depois, também, temos outro setor, temos outro setor, veja se eu vou já provar, Neste setor, também temos uma cachaça, essa aqui, essa cachaça que está nessa botija aqui, é feita de carne doce, queijo. Aquela cachaça é feita de caju. Então, essa aqui é feita de cana de açúcar ou cana doce, se quiser. Lá também tem uma bebida muito boa. Eles têm uma reclamação sobre onde vender. Eles precisam de um mercado formal. Eu também concordo com isso. Precisam de um lugar bem formalizado para poder vender os seus produtos. Estão a perceber que aqui, sob o sol, só estão embaixo das árvores como proteção, só estão na sombra da árvore. Mas quando cai a chuva, aqui com certeza não conseguem parar, não conseguem sentar aqui a fazer o seu negócio. Então, com essa reclamação. Aqui tem tabaco à venda. Temos tabaco à venda. A feira grande, como eu disse, é a maior feira da minha comunidade. com diferentes tipos de produtos. Neste setor podemos ver a indumentária das pessoas aqui é muito diferente. Vocês podem perceber que as cores aqui são muito destacadas. Lá são as blusas. Embaixo as respectivas capulanas. E que real são cores muito fortes. Embaixo temos as sandálias. Ok. Aqui tem tantas bicicletas com meio de transporte de algumas pessoas. Vocês vieram de diferentes tipos de transporte. A partir de bicicletas, carros, motorizadas. Ok. O nosso amigo Lucas Marceta, que eu saudei do outro lado, ele veio de carro. Ele me convidou para podermos sairmos juntos para o outro lado. O Lucas Marceta. Um grande amigo aí. aliás, ele é o irmão mais novo do maior líder que já existiu aqui na oposição moçalicana. chamado Alfonso Macacho Marceta Chacama. Que por sinal nasceu aqui. E o seu pai até hoje é o regulo desta zona aqui. Exatamente o Mangonde. A regula Mangonde, né? Este lado é o lado da feira. Viramos a câmera e a feira ainda continua. Então, todos os cantos aqui. A feira popular ainda continua. Como eu disse, vamos tentar mostrar um e outro lado da própria feira. que agora eu vou tentar atravessar a estrada para o outro lado. Eu levei minha bicicleta. Ah, levei bicicleta. Na verdade, não minha, porque eu não tenho. De uma vizinha minha. Precori 14 km da Vila de Bobaba para aqui. Saí ainda esta tarde. Não, levei uma hora de tempo pedalando bicicleta até aqui. Daqui vou pedalar bicicleta por uma hora ou um pouco mais para chegar na minha zona. Mas, agora está um período de tarde. Querei que fechar esse trabalho o mais cedo possível para podermos fechar, para podermos voltar. Mas não me importa que eu atrase mais um pouco para poder trazer para vocês um trabalho de maior qualidade. Para isso, já estou a pedir para deixarem aqui o vosso like. Compartilhar com amigos e familiares. Deixarem a vossa opinião lá no Campo Democrático porque isso vai fortalecendo o canal para continuar a crescer. Agora vamos numa zona em que tem uma fruta muito bem conhecida nesta zona que é produzida em grandes quantidades que vocês chamam de abacaxi. Nós chamamos de ananás. Então vamos a isso. Aqui estamos vendendo amendoim. Temos galões e agora temos também. O galão é chulo. A gente está chulo, não é? Exatamente. Está 100 metricais um galão de amendoim aqui do outro lado. E aqui também temos abacaxi, como eu disse. Em grandes quantidades nós temos nesta zona. Do outro lado todo. E as pessoas, agora estamos no final do dia, já são 14 para as 15 horas. Desde manhã as pessoas estão a consumir o abacaxi. Resultado disso. Vejam, todo mundo aqui consome em grandes quantidades. Vejam só. Sempre em grandes quantidades que vendem aqui e as pessoas vão comprando. Eu tenho conhecido. Desde 10. Então, esse abacaxi cada 10 metricais. Ou ananás nesse caso. Então, as pessoas vão consumindo a quantidade que quiserem. Eles não tenho conhecido. 5 metricais aqui estão fora. Vamos mostrar meio de transporte que as pessoas usaram para chegar até aqui. Sem contar também com o próprio abacaxi. Esse abacaxi também está desmente cascada. Não é um preço mesmo. Não há muita diferença. Vocês têm esse tipo de motorizada? Vamos dizer lá nos comentários. Os que estão fora do país. Nesse momento. Vamos dizer. Conhecem. Esse aqui. Nós chamamos de Lifan. Lifan C que é referência. E essa é de camel. Então, é um camelo de verdade. É. Mas é o lugar. Mas é o lugar. Tão muito bom. Tão muito bom. Tem muito bom. Tão muito bom. Então, isso também dá 10 metricais cada abacaxi. Por cada ano mais se fizermos. Isso. E aí é um saco. É. É isso. Vamos ver. ainda continua essa margem da feira temos abacaxi em grandes quantidades como eu disse que a cama é o mesmo para carga, funciona muito bem acrescentaram também aqui temos abacaxi 10.25 cada estão a vender quase da mesma forma é meio que frango caro, vou com mouseteco não GIV do Vinh ainda não trouxeram da zona de casa nova do Vinh são outros locais antes daqui para aqui para exatamente o local onde nós estamos aí o meio de transporte que usaram foram viaturas para poderem chegar exatamente até onde nós estamos são usados são meios de transporte que são usados como eu disse também tem carros do outro lado que usaram para transportar o abacaxi a nossa tarefa ainda continua vamos apreciar um pouco das nossas mãezinhas que estão a vender deste lado aqui é a famosa mapira então é uma famosa tigra então está sem meticais cada galão deste aqui de mapira vão nos dizer nos comentários se vocês conhecem esse cereal porque o milho é muito famoso eu sei mas é mapira eu não sei se realmente vocês conhecem não porque eu interagi com muita gente que mora na cidade de Maputo que nem sequer conhece está aqui é mapira mapira está sem meticais e aqui é uma pira também é outra pavapira é muito mais no outro vídeo eu mostrei exatamente a venda de pepino e catana temos camarão e esse tipo de peixe aqui já está seco ó também temos outro peixe seco e já este aqui é um tijera chende claro hoje eu mando que colho alguma simpatia de alguns amigos mas só que me chamam e chamam e aí então tem uma amiga que está a vender lá do outro lado está a vender peixe seco que está a atender clientes mas só qual a cona não quero pagar a senha ok temos uma reclamação mais uma vez que não querem pagar não querem pagar senha aqui exatamente querem vender uma rala é o que eu estou dizendo o presidente paga para nós exatamente exatamente estão a reclamar aqui por causa dos impostos que acham que sejam altos que o governo devia fazer alguma coisa para banir para reduzir ou mesmo banir o imposto de senha a forma de pagamento porque talvez não tenham são receitas que o governo faz mas também eles aqui estão a dizer que não estão satisfeitos com isso isso chama-se ralate é um tipo de comida eu não sei se vocês já ouviram falar é um alimento meio exótico para quem diz vocês podem ver é que é muito diferente mas eu já eu como com certeza eu cresci nesse ambiente a comer isso realmente é uma zona de mariscos em que vão vender aqui vendem-se exatamente frutos do mar uma ponta até a outra mas tendem sacolas e vendem frutos do mar é vendem frutos do mar aí a feira termina do outro lado continua nessa ponta é um cheiro que é uma sacola é o meu amigo Manuel que está de chapéu é um amigo do lado da vila veio comprar aqui porque aqui os preços têm sido mais acessíveis do que o normal é que aqueles preços que nós habituamos do outro lado este camarão fino mas bem fino como você vai saber gergelim aqui no estúdio famoso pela produção de gergelim produzimos em grandes quantidades mas tem um porém o grande problema com gergelim é o seguinte na época da campanha de venda de gergelim o o cliente do cidadão bengal quando chegam aqui assim como outros cidadãos do mundo indianos e tal eles chegam e que ditam o preço não exatamente o produtor e que ditam o preço olhem para a minha cara exatamente para falar sobre esse assunto porque é um assunto extremamente sério eu não acho eu não sei exatamente também sem querer tocar o governo sem querer picar ninguém mas gostaria de dizer que isso não faz o menor sentido vamos raciocinar juntos tem produtos que o povo local da minha comunidade não tira das suas próprias machamba neste caso se quisermos se me permitirem eu repetir que não produzem ok estamos a falar do óleo do arroz como produzimos falamos de muita coisa essas coisas quando chegam os comerciantes eles ditam o preço desses produtos por saberem seu valor tá bom eles também sabem quanto que usaram para comprar quanto que estão a vender qual é o seu lucro mas os camponeses locais não tem direito de ditar o preço de nenhum produto o próprio cidadão bengal que são os comerciantes aqui das grandes mercearias em grandes lojas os mesmos também ditam preço eu acho que eles deviam ditar o preço dos seus produtos que estão a vender mas também essa população dessa comunidade poder ditar o preço dos seus produtos que também está a vender é que não podem ditar preço de tudo não sei se vocês vão perceber a lógica disso deixamos o like um abraço para todos não é isso em todo o Moçambique em total agradecemos porque estamos aqui aqui é no marco mas não é no marco aqui é Bangude hoje é é como tipo feira é uma feira é uma feira na certa feira amiguinha está com meu prato favorito nas suas mãos eu só vou tentar me segurar um pouco porque eu não aguento o arroz e feijão é o meu prato favorito esse aí arroz com feijão ela é que está deliciada amiguinha tudo bem estão a vender o pão aqui aqui também obrigado está a vender o pão né nice quanto custa assim é plástico até 30 mil quantos pães no interior 6 ah tá bom aí tem 6 pães ok esse pão aqui quando que são esse monumento 10.4 ah esse mais muito obrigado estamos juntos mano ok aqui também temos nossos bolinhos a venda e o outro lado as pessoas às vezes passam o dia todo aqui na feira é é é é é nosso amigo daqui a comer bolachinhas aqui estamos já chegando numa zona em que tem show é o cogumelo esse cogumelo aqui já está seco então a vender o cogumelo dá 10 meticais cada molho de cogumelo é macia miziqueno mdolense 15 e aqui também temos essa fruta aqui nós chamamos de mumbo mumbo na verdade é uma farinha que é produzida com base numa fruta parece uma sala exatamente então quanto que é macia mizzi é um produto feito faz de alguns leixos industriais eu não sei ao certo exatamente o que mas produzem a partir do Zimbábue Nova Zimbábue né vem do Zimbábue como o 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 ele é um evangelista ele é um evangelista é um pecador também também tem uns sapatos venda de bacias malas e da boca ok de zona de zona eu não vi ela usou tu não gostou tu não gostou tu não gostou tu não gostou ou eu não vi mais o o o o o o o o vocês podem ouvir que a feira por ser é terça-feira e pessoas estão a pedir que sejam quase todos os dias não só terça-feira a feira na verdade movimenta muito dinheiro exatamente eu obrigado a feira na verdade movimenta muito dinheiro movimenta muito dinheiro mas se fosse para todos os dias essa era a clamação de muita gente seria melhor do que esperar só a terça-feira eu fiquei esperando só que essa feira pode vir a ver procurar ele tem esteira então precisa de maior espaço para poder passar é eu vou dele aqui tudo bem mano tudo divertindo né não tem como deve ser assim mesmo ok é mesmo diversão de jovens ok amigos voltei por aqui para conversar bem com o amigo Lucas é interessante que ele diz que aqui eram dois porcos mas só restou essa carne veja só quando chegamos naquele momento nesta bacia ainda muita carne veja só ficou pouca e aqui as pessoas estão a comprar de verdade ele faz esse trabalho nosso amigo Lucas faz esse trabalho desde 2012 então esse é o ganha-pão ele é da vila de Xibabava 14 km aqui não só veio vender depois daqui vou também outra casa como te chamas? o que tem a dizer gostaria de apresentar pessoal o Elias para quem não sabe é um dos irmãos de um líder dominante em Moçambique é um líder carismático o Afonso Macacho o Afonso Macacho que é um grande companheiros já são quase 17 horas então eu tenho que começar com a minha longa marcha companheiros depois saí fui pedir água numa fonte na área minha bicicleta bem ao lado que tem uma missão católica dos padres que construíram uma igreja construíram um centro de formação agrário construíram uma escola um hospital e muito mais mas temos que referir que eu também pude pude estudar exatamente no mesmo local depois disso fui às escolas mantém a sua elegância em um local bem harmonizado aliás também tem um centro internato todo estabelecimento dessa missão da igreja católica onde eu fiz a minha décima primeira classe para poder recordar os momentos fui ver as infraestruturas estão intactas estão quase as mesmas condições em que eu deixei quando saí em 2011 não mudou muita coisa com certeza depois de matar a saudade tive que tomar o caminho de volta à casa depois da visita que fizemos a minha antiga escola ok então não demos muito agora por fazer vocês podem perceber que já estou a pedalar a bicicleta agora já estou a fugir para casa mesmo ok vocês podem perceber vejam só a baica como está colocar a câmera em cima para vocês terem noção da baica muito obrigado por nos acompanhar eu estou extremamente feliz por vocês chegar até o fim deste vídeo é mais uma jornada que a gente faz mais uma jornada que vocês acompanham isso não seria possível sem a vossa companhia do outro lado claro e devo muita gratidão a vocês todos que vos falou é mesmo uma pequena monte fui hoi tchau 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 Obrigado.